Então meu povo, tudo certo? Hoje tem mais um falo mesmo aqui pra vocês Aquele vídeo polêmico onde eu dou minha opinião e eu vejo que a bateria tá acabando e isso me dá uma raiva do cão Esse final de semana e sexta-feira teve o velório da Aretha Franklin que faleceu semana passada, meus pêsames e sentimentos a todos os fans Mas o que chamou muita atenção nesse velório foi a Ariana Grande sendo assediada pelo pastor, tá? E como se não bastasse o pastor constrangir ela mundialmente porque se você não viu, eu vou colocar um trechinho pra você ver do vídeo o que ele fez com ela Eu tenho que pôr minha filha de 28 anos e me diz O pai, você é velho e 60 O que você fez? Quando eu vi a Ariana Grande... Não bastasse ele ficar pegando nas peitiolas dela indiretamente ali, né? O que eu vi muita gente defendendo e dizendo que não foi a intenção dele que ela era muito pequena e que quando ele abraçou ela, a mão dele sem querer pegou no peito dela, me poupe, né? Não existe sem querer, nesse caso se ele percebesse ele não ia ficar mexendo a mão, né? Ele ia pôr no ombro dela, sei lá, ele ia tirar a mão ali do lugar que tava, né? E aí você me diz Machismo não existe? O feminismo não é necessário? Talvez, talvez algumas atitudes do feminismo sejam totalmente extremistas coisa que não vem ao caso aqui não vou criticar nem dizer se sou a favor ou não de tudo aquilo ali O que eu acho que realmente tá faltando é respeito Muitos homens se dizem pró-feminismo, né? Dizem que são a favor que a mulher não precisa passar por determinadas situações, né? Só que você vê, assim, duas situações com pessoas famosas em frente à câmera, onde os homens não tiveram medo nenhum de expressar, de expor o seu machismo E aí você pensa, se na frente das câmeras pessoas conhecidas tá assim aí vem as estatísticas pra assustar, tá? Há três dias atrás, uma mulher de 18 anos foi atropelada quando ela voltava pra casa Como se não bastasse ela ser atropelada o condutor do veículo colocou ela dentro do carro abusou sexualmente dela e deixou ela, Deus dará, não levou ela nem pro hospital E o que que acontece com ele? Ele tá em liberdade Anteontem, a escritora Clara Alverbuke de 38 anos foi estuprada dentro de um Uber quando ela tentava voltar pra casa e o condutor do Uber simplesmente foi afastado do cargo no aplicativo e continua em liberdade Anteontem, uma mulher de 27 anos teve em seu pescoço ejaculado dentro do ônibus, tá? Você me diz um homem enquanto ela tentava voltar pra casa dela honestamente, depois de um dia cansativo de trabalho e o agressor continua em liberdade O estuprador, nesse caso, já tem 5 passagens por assédio sexual na polícia e nem assim ele foi detido Segundo o censo do Senado Oficial, tá? No Brasil são estupradas, abusadas sexualmente uma base de 130 mulheres por dia Essas são, assim, números pequenos levando em consideração que apenas 10% das vítimas denunciam, levam ou levam o caso ao conhecimento da polícia Mas por que só 10% das vítimas levam ao conhecimento da polícia o que tá acontecendo? Porque a outra grande maioria são mulheres que vivem casamentos em situação abusiva crianças, adolescentes A projeção mais atual e mais realista que existe hoje é que aproximadamente 476 mil mulheres são abusadas todos os anos no Brasil Aí, você para e analisa O estupro no Brasil tem uma pena muito menor do que vender cosméticos sem registro ou aplicar anabolizante em uma pessoa Ou seja, você tá prejudicando a saúde de uma pessoa e você, nas duas formas você tá prejudicando a saúde de uma pessoa, né? Mas ainda na outra você tá trabalhando com drogas ilícitas A pena desses dois crimes são maiores do que a do estupro que é um crime que não afeta somente o corpo afeta o psicológico, afeta a vida da mulher Muitas mulheres, depois de serem abusadas sexualmente nunca mais conseguem retomar suas vidas e levarem elas de formas tão naturais e sem medos como aquelas tinham antes, sabe? Muitas precisam ficar passando por anos e anos de tratamento psicológico pra aí sim conseguir, às vezes, ter um próximo relacionamento Muitas mulheres que são casadas e passam por abuso têm seus casamentos destruídos Muitas mulheres que são estupradas na adolescência nem sequer conseguem começar relacionamentos Elas têm a sua vida totalmente destruída E aí você me pergunta Mas como que a gente pode mudar isso? Como que a gente pode mudar isso Quando um artista abusar sexualmente que seja com sexo ou só do corpo da mulher como foi o caso do pastor Não apoie, não diga que foi culpa dela porque ela estava com um vestido insinuante Afinal, é o estilo dela E mulher nenhuma deve de ser abusada por conta do vestido que estava usando por conta do horário que estava na rua Enfim, a mulher merece o mesmo respeito que um homem merece quando ele está se expondo apoie que o Senado, os meios de proteção nossos criem leis mais rigorosas cobrem dos seus deputados, dos seus vereadores que eles façam algo para te proteger porque na hora de votar, todo mundo pede voto Vamos aproveitar, outubro está aí as eleições estão aí Vamos fazer algo para se proteger para trazer proteção para nós, mulheres Enfim, eu acho assim Quando você não apoia uma mulher quando você vê algo e fala que foi culpa dela você faz aquele comentário besta Mas também, o que estava fazendo na rua? Mas também, olha o tamanho dos shorts dela Às vezes a sua amiga que está do seu lado foi vítima ou está sendo vítima de um relacionamento abusivo foi estuprada mas ela não tem coragem de te contar por conta desses comentários Então, se eu tenho para mim e carrego e não faço mesmo é esse tipo de comentário porque às vezes um comentário desse desencoraja uma pessoa de salvar a vida dela Então é isso que eu queria conversar com vocês esse caso da Ariana Grande e da Renata serem moralmente e fisicamente assediadas para mim foi o estupim eu não falei nem metade do que eu queria falar aqui eu quero ter muito embasamento se vocês quiserem mais vídeos falando sobre esse assunto a gente pode trazer posso ver se eu encontro alguma feminista mesmo para poder estar vindo aqui no canal explicar um pouco sobre tudo isso para vocês mas se eu posso dizer uma coisa é tome cuidado com as palavras e se você perceber que algo está acontecendo não se omita denuncie tem o diz que denuncia anônimo ou vá até a polícia e informe mesmo a polícia que tal pessoa que você conhece você acha que está sofrendo abuso porque você às vezes não meter a colher em um relacionamento que seja de um pai com uma enteada de um padrasto com uma enteada de um pai com uma filha num caso do namorado você pode estar deixando aquela pessoa morrer como foi o caso da advogada lá que o namorado jogou do alto do prédio e depois disse que ela tinha se matado que ela tinha se jogado com tudo gravado às vezes se você não meter a colher você está deixando a vida da pessoa escapar entre as suas mãos então tome cuidado cuidem das outras mulheres que estão à sua volta para que se um dia você precisar outras possam cuidar de você tá? um beijo e até o próximo vídeo